Este é o Moto G73 5G. Por ser 73, dá a impressão que ele é muito mais próximo de um topaço de linha. Só que ele é muito mais intermediário, e a gente fez um teste para ajudar você a entender. Dá só uma olhadinha. Rodamos o Geekbench 6 nele, e você pode ver que ele fez uma pontuação muito próxima ao Samsung Galaxy A90 5G. Sim, o A90 de 2019, já faz um tempinho. Ou seja, este Moto G73 5G é muito mais um intermediário de alto desempenho do que de fato um aparelho de alto nível, como este 73 dá a impressão. Inclusive este mesmo teste em multi-core coloca ele bem próximo ao Galaxy Note 10. Sim, já faz um tempo também, mas é um baita aparelho. Ficou mais fácil entender com quem este cara compete e está ali em desempenho? Marca um amigo seu aqui embaixo que não sabia.